Música Olha, a gente tá muito boa Deixa eu gratificar se deu em casa A gente vai querer ser bombeiro, policial, alimentar pela propriedade bebê, está ali. Obrigada. A gente vai querer ser bombeiro, a gente vai querer ser bombeiro, a gente vai querer ser bombeiro. A gente vai querer ser bombeiro, a gente vai querer ser bombeiro, a gente vai querer ser bombeiro. Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Nicole. Oi! Gente, a gente veio conhecer o que desânia. E para quem não sabe, quem não conhece, é assim, é tipo um bairro de que a gente pudesse escolher a profissão que a gente quiser quando a gente crescer. Não é verdade, Nicole? Assim, a equipe só será que a gente vai ser? Olha, eu acho que quer ser policial, bombeiro, pediatra, o mais. Assim, culinária também, você pode fazer sua bebida e pode comer também depois. Gente, a gente está muito ansiosa e agora vai ficar bem melhor para vocês. É assim, você escolhe algumas profissões que você quer ser, daí como é que é? Tem alguma dúvida para poder te ajudar, né? Você não consegue fazer tudo direito. Aquele negócio de cirurgia, de médico e tal, tem um lugar de coisa de plástico. Daí você pega, que você sujeita, que está fazendo cirurgia. É muito legal, não é Nicole? Sim. Nossa, eu estou muito ansiosa. E gente, é isso. Só que para a gente chegar nessa cidade de desânia, que na verdade é uma cidade. Porque, enfim, a gente embarca no avião, que é um avião da TAM, que está lá embaixo. E aí a gente entra assim, de brincadeirinha, né gente? A gente não vai entrar no avião de verdade. Não cabe um avião dentro do shopping Rio Dourado, né? Daí a gente entra, e a gente entra na cidade de desânia. Vamos de fora? Sim. Então vem com a gente, gente. Opa! A gente está aqui na bilheteria, para mandar o chá aqui, para embarcar para a Kitschoner. É, é muito legal. Sim, você está feliz? Muito! Selectes. O outside do shopping Rio Dourado Log煮 da Governança. Qualquer comentário sorvém. Se euFlow aí. Então, fazendo pratos queaczamos, seja a próxima. Aqui tem o quarto, a gente fez, ainda era bem aqui ao lado, você tem que ver que tem que ver. Gente, a gente já chegou, agora a gente vai entrar finalmente na cidade de Cristânia. Olha só como é linda! Primeiro a gente tem que ir no banco pra retirar o nosso dinheiro, né gente? Como é que a gente vai trabalhar aqui, pagar e tudo mais. Gente, a gente tem que ir no banco aí, cadê a placa? Como é que a placa? Vamos lá. Gente, olha a terra da loja! É a loja! Bora ver com a formatecisa na aeroporto! Aqui é o hospital, quando a pessoa morreu Gente aqui ó, você pode fazer manicure, olha que demais Cadê o banco? Ali, é o banco pra ver Música Gente, agora ele tá me deixando Porque a gente quer, claro, bate para trás Sim Sim Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?